Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Oh! E no vídeo de hoje eu irei falar sobre um assunto que ganhou meio que fama nesses últimos três dias que é o desafio Charlie Charlie Challenge Caso você esteve morto ou você esteve em coma ou mesmo sem internet durante esses três ou quatro dias com certeza você não estará sabendo do que eu irei falar do que eu falei na verdade, né? O que eu acho muito improvável, né? Porque esse é o assunto agora que todo mundo fala sobre esse desafio do Charlie Charlie Challenge Em que consiste esse desafio? É meio que uma invocação de um espírito um espírito que ninguém nem sequer sabe se existe ou não Não sei como foi que surgiu, só sei que umas pessoas na escola falaram Jeff, faça um vídeo sobre Charlie Charlie Challenge Eu falei, hã? Charlie? Não é Charlie Chaplin, não? Não, é Charlie Charlie Mostraram um vídeo de uma menina fazendo isso, por exemplo, escreveu num papel Sim, não, sim, não Com duas canetinhas e falou isso E perguntou se o Charlie estava aqui no lugar, ou seja, no lugar onde a menina estava E a canetinha virou, ou seja, ela respondeu Quadros caíram, a menina saiu gritando Então isso é muito... Assustador Aí eu falei, ok, vou pesquisar sobre esse assunto Aí cheguei em casa, entrei no Twitter e fui pesquisar, né? Pessoal, estava entre o assunto mais falado do Twitter E é o assinador que todo mundo está falando Então, eu pesquisei a fundo e eu descobri que, veja só Dizem que esse tal espírito é de uma pessoa morta Chamada Charlie, que é um mexicano E o problema já começa daí Por quê? Porque todo mundo, por exemplo Aqui o povo fala o quê? Em português Com ele Nos Estados Unidos, fala o quê? Em inglês Então, eu tenho mesmo, tenho meio que um problema entre isso Por quê? Porque se ele é mexicano, ele fala o quê? Espanhol Então, como é que iremos falar em português ou em inglês e ele irá entender? Hein? Hein? Não sei Aí, óbvio que o problema já começa daí Pois muito bem, resumindo a história toda É o desafio que você pega um papel, coloca as letras Sim, não, sim, não Coloca uma canetinha, um assim e a outra assim E faz a seguinte pergunta Charlie, Charlie Você está aqui? Aí, dependendo de um determinado tempo A caneta pode virar ou não Tipo, quando você vê isso em casa ou no YouTube Isso dá muito medo E pelo menos eu fiquei com muito medo Quando eu fui mostrar isso para minha mãe Assim que eu mostrei A gente estava, assim, escuro aqui na sala Assim que eu mostrei O mosquito caiu em cima da minha perna Minha... Meus queridos Eu saí correndo Isso mostra o quão corajoso eu sou Só que não Pois bem, hoje eu estou aqui sozinho em casa E eu irei fazer esse desafio Já avisando a vocês Que eu tenho leve certeza Uma leve quase sim, quase certeza mesmo Que isso não irá dar certo Primeiro, porque eu acredito em Deus E eu não acredito nesse tipo de coisa, não Eu acredito que Deus é a única pessoa Que pode estar em todos os lugares Então como é que eu penso que esse espírito Se ele existir Pode estar em vários lugares do mundo E além de que Ele é um espírito muito estudado Porque ele é poliglota Nada na pessoa Porque eu estou sozinho em casa E eu, tipo assim, estou um pouquinho de medo Então eu fico vendo algumas coisas Ver se está acontecendo alguma coisa estranha Mas por enquanto não está acontecendo nada Espero que não aconteça Só para avisar a Tiago Se você estiver aí Eu gravei tudo no Snapchat Então não faça nada comigo Porque está no Snapchat, viu? De pronto Legal Então pessoal Eu irei fazer esse Ah, voltando ao assunto Então esse espírito É um espírito muito inteligente Porque ele sabe falar inglês, espanhol Português e várias outras línguas Em que as pessoas também estão falando Então o que eu irei fazer Irei agora fazer o desafio do Charlie Charlie Então venha comigo Então vamos lá Para o tão desafio Charlie Charlie Challenge Vou falar em três línguas Vou dizer a vocês Só são essas três e nada mais Então vamos começar em português Ah, e cada tempo vai ser até três segundos Vamos lá Agora primeiro em português Charlie 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 Você está aí? Um, dois, três Não foi dessa vez Vamos agora em inglês Charlie Charlie Are you here? Um, dois, três Agora a terceira e última vez Charlie Charlie Estás aí? Um, dois, três Não foi dessa vez Que isso deu certo Eu não falei a vocês que era mentira pessoal Então aproveitando e ó Acreditem em Deus Como vocês puderam ver pessoal Como eu já havia garantido antes Não Esse foi um desafio que não deu certo Como eu já previa Porém, não sei se vocês estão vendo Eu estou super suado Isso significa o que Jefferson? Medo Muito, tipo Muito, muito Muito medo Eu já vi praticamente no YouTube Que isso é meio que uma farsa Que tudo Dessa canetinha girar É meio que um truque Porque a maioria das pessoas Faz, exemplo Aqui está o papel Digamos que aqui seja o papel E a pessoa está tipo Muito próxima E assim quando ela fala a palavra Charlie Charlie Você está aí O vento Digamos que o vento Que sai da sua boca Acaba meio que Direcionando essa canetinha A virar Por quê? Porque ela é muito leve Então Isso meio que É uma forma Induzida pessoal Então Eu digo a vocês Não acreditem E como vocês puderam ver Pelo O meu vídeo Isso Não deu certo Primeiramente Eu Eu me considero Uma pessoa Um pouco Medrosa Quando estou Um pouco Quando estou sozinho Tipo No momento Tipo assim As luzes estão Todas as vezes Aqui em casa Todas Sala Quarto Cozinha Até banheiro Eu estou tipo assim Com um pouquinho De medo Ai Espero que não conheça nada Não vai acontecer não Graças a Deus Porque como eu já falei Eu acredito em Deus Então é isso pessoal Essa foi a minha resposta Ao desafio Charlie Charlie Challenge Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixem de dar um gostei Também não deixem Me sigam nas minhas redes sociais Me sigam no Instagram Que é o E também me sigam no Snapchat Que é E por favor Não acreditem em tudo que vocês veem Por que? Porque se isso está sendo muito falado É porque É algo que foi feito Para gerar realmente isso Então se o Charlie Está tão famoso Assim Hoje na internet É porque alguém Se uma pessoa assim criativa Falou Não a internet está muito parada E fez um que isso acontecesse Ok pessoal Então não acreditem Em tudo que vocês veem Beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah Tchau Charlie